Esse vídeo é pra você que adora comprar na Netshoes e Zatine. Não deixe de assistir até o final para saber como comprar mais gastando menos. O cartão de crédito internacional Anycard é pra quem ama fazer compras na Netshoes e Zatine. Afinal, com ele você consegue excelentes descontos nas lojas e consegue ainda personalizar alguns produtos sem gastar nada com isso. Mas atenção! Pra aproveitar tudo isso, você vai precisar pagar uma taxa de anuidade e ainda comprovar uma renda mínima estipulada pelo banco. Por ser um Itaucard de bandeira Mastercard, você aproveita benefícios extras e descontos exclusivos. Você pode solicitar o seu Anycard por meio do site do Itaú. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. Apoio Apoio O que é isso?